MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área No jogo Monster Hunter World com essa bela build de Espadão galera, vamos atrás de mais um monstro Vamos atrás da captura de mais um monstro E vamos que vamos galera sem churumelas, vamos que vamos, vamos embora, lembrando galerinha, não esqueça da chinelada no joinha, viu galerinha, aquela chinelada no joinha, galerinha, ajuda muito o canal, então vamos que vamos, para o encalce aí, demais o monstro aí, a ser capturado, o monstro está localizado aqui, vamos já ser onde ele está, então já vou de boa, o monstro está aqui, aí lá, é o Hachian galera, é o Hachian, esse é o monstro, está caindo na cabeça dele, aí, foi na cabeça galera, na cabeça, bom, vamos tentar arrancar o rabo dele, tem que arrancar a cauda, porque a cauda dele tem veneno, a primeira coisa aqui é vamos tentar arrancar a cauda vamos lá para a cauda goto Pronto, bichão Na cauda Tá pegando só na cabeça, tá indo bem Errou de novo Já sai de perto Quero arrancar a cauda dele, tá difícil Aí Agora sim, galera Calda arrancada Opa Toma meu frasquinho aqui de Poçãozinha Agora sim, galera Agora tá de boa Toma mais veneno Pronto Arranquei a cauda do bicho Tô de boa, galera Agora deixa eu pegar isso aqui Pronto Vamos dar uma afiada Na arma Ok Vambora Vamos atrás do bicho Vamos ver onde que o bicho tá Tá aqui Vamos que vamos É, galerinha Arrancando a cauda do bicho Aí melhora Aí melhora pra nossa situação Aqui Opa Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Pega isso daqui Bom, bichinho tá lá Vamos lá O bichão, né Não é bichinho É o bichão, galera É o bichão O bichão Deu um bom rasante Cai do chão Cai do chão Calma na cabeça Bichão Cai do chão Cai do chão Cai de novo, galera Cai de novo Cai do chão 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 é a alma do chão se lava aqui tá atrapalhando em atrapalhando vai a cura esse baiacu tá enchendo o saco galera eu vou sair daqui vou sair daqui que ele tá me enchendo o saco esse baiacu ali tá atrapalhando a minha jogada ô baiacu vai embora cara é pra você ir embora baiacu ele tá enchendo o saco em cima de mim a galera esses monstros vai embora baiacu tá o baiacu me enxendo a paciência terminar uma parada de água já fiquei atordoado e pra cá chama ele pra cá aí garoto cai de novo bicho na cabeça mas tudo bem vai na asinha mesmo pronto galera é só capturar é só capturar só capturar agora de boa o baiacu me enchendo o saco aqui ô bichinho joado tá o baiacu aqui em cima de mim também vamos atrás do bichão pra capturar a galera agora é só ir pro abraço e finalizar mais um monstro capturado aí e por aqui vamos lá vamos lá e pertinho Olha que beleza Pertinho hein galera Feito, capturado O Hathian galera Pronto galerinha Mais um monstro capturado Hathian É isso aí galera E no próximo monstro A gente volta aí com mais um vídeo Galera Mais um vídeo de Monster Hunter World Obrigado galerinha E até o próximo vídeo